Bom galera, segue aí algumas empresas que já aceitaram o desafio de fazer as análises nos Estados Unidos. Lembrando que essas análises são qualitativas, essas análises vão detectar a origem da proteína, se essa proteína é de origem animal, se essa proteína é de origem vegetal, se existe mistura na proteína, vai detectar a quantidade de sódio e também vai detectar, aliás, desculpem, vai informar o aminograma desses produtos. Ou seja, saber se o produto tem AminoSpeaking, se é adicionado de aminoácidos baratos, se realmente todo produto está dentro daquilo que eles informam. Essas análises qualitativas, essas são as primeiras empresas que aceitaram o desafio, boa parte delas estavam no Arnold, eu tive o prazer de visitar todas as empresas no Arnold, todas, certo? Todas as marcas de suplemento que estavam no Arnold, eu visitei e segue aí aqueles que aceitaram e alguns que não estavam no Arnold e mesmo assim me procuraram e também aceitaram o desafio. Beleza? Segue aí para apreciação de vocês. Félix Bonfim, a Grupo dos Cruelentes aceita o seu desafio. Eu aceito o desafio. Félix Bonfim, a Black School aceita o desafio. Félix, a Doutrada aceita o desafio. Félix, a Midway aceita o seu desafio. Você pode comprar os nossos produtos em qualquer lojista do território nacional e mandar fazer as análises nos Estados Unidos. Nós garantimos a qualidade dos nossos produtos. Boa tarde, Félix. Nós da Cintesside aceitamos o seu desafio. A New Millen aceita o seu desafio. Félix Bonfim, nós da G2L acreditamos em nossos produtos e aceitamos o seu desafio. Pode comprar os nossos produtos em qualquer loja e mandar analisar da forma e do jeito que você quiser. Um abraço. E aí, aqui é o Paulo da Vugos Suplementos. E a Vugos Suplementos aceita o desafio de análise qualitativa do Félix Bonfim. Valeu.